Oi tudo bem, eu não sou nenhum vidente Mas no futuro eu vejo a gente Se beijando intensamente Vim dar spoiler da sua vida e do seu destino Cê vai rodar por aí, mas no fim cê vai ficar comigo Tá duvidando? É, você não acredita Mas eu sou o amor da sua vida Tá duvidando? É, eu viajei no tempo Fui pra 2030 e vi nosso casamento Tá duvidando? É, você não acredita Mas eu sou o amor da sua vida Tá duvidando? É, eu viajei no tempo Fui pra 2030 e vi nosso casamento A chance de dar certo é 100% Vida spoiler da sua vida e do seu destino Cê vai rodar por aí, mas no fim cê vai ficar comigo Tá duvidando? É, você não acredita Mas eu sou o amor da sua vida Tá duvidando? É, eu viajei no tempo Fui pra 2030 e vi nosso casamento Tá duvidando? É, você não acredita Mas eu sou o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua vida Tá duvidando? É, eu viajei no tempo Fui pra 2030 e vi nosso casamento A chance de dar certo é 100% A chance de dar certo é 100% Voluntariamente tô ouvindo nossa música Lembrando que era só atravessar a rua Mata a nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando vejo eu tô estalqueando suas fotos Ligando o restrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada E qualquer beijo é beijo, qualquer pouco encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de mentira Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira, na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Tão pouco tempo Me ensina Me ensina Me ensina Carubés Eu vou pra qualquer barzinho, pra qualquer balada E qualquer beijo é beijo, qualquer pouco encaixa Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira, na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Tão pouco tempo Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim Pra lá Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covardia seria se eu mandasse você abortar Luquinhas de Lulação, R.M. Gravações Custa serrote o morado dela Alô, Teta Alô, Felipe Cê cresce e a produção estourou Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covardia seria se eu mandasse você abortar E faz o teste de farmácia e bebê Poderia ao menos esconder as brigas dos nossos amigos Pra não chegar dos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando 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 Segue o estúdio e meu parceiro Xandão Music Amigos que vocês Respeito para o imperador História da vizinha aí, papá Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu Não tô te desejando Mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu Falar superou é fácil, né? Difícil é manter essa verdade Se cada vez que a gente se encontra por aí Dá um choque de realidade Como é que esquecer me fica falando Basta só beber pra ficar relembrando São águas passadas Se remo eu é porque doeu Se remo eu é porque não me esqueceu Tá na sua cara e você só nega Nega Se remo eu é porque doeu Se remo eu é porque não me esqueceu Tá na sua cara e você só nega Vacila não que outra vem e pega Como é que esquecer me fica falando Basta só beber pra ficar relembrando São águas passadas Se remo eu é porque doeu Se remo eu é porque não me esqueceu Tá na sua cara e você só nega Nega Se remo eu é porque doeu Se remo eu é porque não me esqueceu Tá na sua cara e você só nega Nega Se remo eu é porque doeu Se remo eu é porque não me esqueceu Tá na sua cara e você só nega Vacila não que outra vem e pega Música Melhor isso, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, que pensando bem, nunca existiu, não Só que pensei na gente, mas que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não, se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu me sinto tão bom Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você E eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando sua mão Me ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Feito com as estrelas que eu roubei do céu Me ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história nunca pude se chegar a ouvir Mas chegou e acabou E é hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou e acabou É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita etade fatalmente Ter a outra em seu lugar Alô, Ismael DeBarber Alô, Guilhermeiro Produções Estourou, papai Você me deixa uma loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural Por mensagem é fácil terminar Escria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda a áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vem se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem Manda a áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça Vem se ainda pensa em nós Se o problema for amor Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Manda a áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô da praça No seu alô da praça Vem se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Oh 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 Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me impedir Desculpa, vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você Dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Que eu fico até você Ei, não me julga não, o coração sentindo sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei, é que seu beijo é golpe baixo E eu não vi o cem, rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Ei, não me julga não, o coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia volta Por isso eu voltei pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei, é que seu beijo é golpe baixo E eu não vi o cem, rodei, rodei Achei ninguém Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo, de novo, de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Olha o bobo, doidinho pra ser iludido de novo Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão pôr pra tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão pôr pra tirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Amor Cedês Amor Cedês, da duas mudanções Seto a sapequinha, respeito a empresa Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu posso morrer por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba tira Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba tira Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida Bebe tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez o que você tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a gente tá Ela falou pra te falar Ela falou pra te falar E ela fez o que você tá no vivo a gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a gente tá É bem melhor falar de nós É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar de você Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem E você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu PC de inundações Alô Max Design Alô Globo O grau das minhas Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro Parece que você não tá beijando como que eu ia beijar Não tá aproveitando como achei que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, achou, voltou Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexo com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cai o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Disfacei fingi que tanto faz Chorei mas não olhei pra trás Um beijo pros meus fã clubes Gente, amo vocês Obrigado pelo carinho Viu, beijo E mais um comecinho de noite Eu me adaptando Essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Com a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cai o copo Doeu Oh, se doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Disfacei fingi que tanto faz Chorei mas não olhei pra trás Música Música Não sou de fazer ameaça Mas seu brilho vai te voltar Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Que eu ainda vou namorar Com essa moça da forma alta Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Você vai dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Respeita o tal do chão Respeita o tal do chabonete Ele bate a teira Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Desse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Dois anos pra dois, um restaurante chique Vi um chilé na entrada sem bichinho Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou, a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar, a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar, a luz de adeus Nossa despedida de casal Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Alô, e o medeiros? Alfa, dogão, respeita Alfa, melhor dogão de salvador Beleza, a luz de adeus No restaurante chique Vi um chilé na entrada sem bichinho Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar, a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar, a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Quantas bocas você já beijou? E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou? Quantas vezes já se machucou? Tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor não acerta Iai, ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas por mim a gente se completa A tampa e a panela Iai, ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor não acerta Iai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Iai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Vira amor não acerta Iai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Iai, ai, ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Amor 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 Eu era morador do sertão, marca de calo na mola do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei amor Uma morena dos cabelos grandes, uma cintura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou, começando a se encontrar e aí nasceu o amor E o Matur se apaixonou pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou E que o Matur se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu era morador do sertão, marca de calo na mola do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei amor Uma morena dos cabelos grandes, uma cintura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou, começando a se encontrar e aí nasceu o amor E o Matur se apaixonou pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou E que o Matur se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou Xandão Music, amigos que você respeita Eu mando meia hora pra sempre Se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Alô, Vini, Big B, Alô, Junilson, Aras, Maria, Luiz, Alô, César, Alô, Matheusinho, tamo junto Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Icaro Bess E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar